Ah, mano do céu, cara Macaco Tem um nome isso daqui, é Macaco de Madeira, né? Cadê o nome que eu coloquei aqui, ó Macaco de Madeira, eu apelidei de Macaco de Madeira Por que, senhor? Por que vocês fazem isso? Não dá pra entender essas paradas, velho Sinceramente, cara, um erro Uma escapadinha, tu morre Pra que fazer isso? É montagem? Não sei Mas enfim Próxima imagem